Olá pessoal de casa, meu amigo Obis está no ar. Agora para começar o programa, a gente vai falar de uma coisa que está ocorrendo aqui na região, no estado, inclusive aqui na região e vai começar a acontecer na cidade de Novo Hamburgo, que é PET-terapia. Então a gente conversou com a psicóloga responsável, eu sou o adestrador que vai participar da PET-terapia, que vai ajudar treinando o cachorro, estimulando ele a ajudar, no caso, na terapia. Mas a gente conversou com a psicóloga para mostrar o ponto de vista do psicólogo. O que trabalha com o paciente a questão da PET-terapia? É a Bernadette Sibio. Então a gente conversou com ela, ela vai explicar para vocês aí de casa como é que funciona essa relação, onde o cachorro, no caso, é usado como ferramenta. Hoje meu amigo Obis vai entrevistar a Bernadette Sibio, que é uma das colaboradoras de um projeto que vai, em breve, está atuando aqui na cidade de Novo Hamburgo, que é o TAC. Tudo bom, Bernadette? Tudo bom, Rafael. O que seria o TAC? A abreviatura de terapia assistida por cães. Também pode ser conhecida por terapia assistida por animais, também tem o módulo atividade assistida por animais, mas basicamente é a mesma coisa. Qual é o objetivo dessa terapia que nós vamos trabalhar aqui no Novo Hamburgo? A princípio, se começar, o grupo é, o trabalho é voluntário, até maiores informações, e a gente vai atender creches de Novo Hamburgo, lares de crianças abrigadas, também num outro momento idosos, lar de idosos, a PAI também, a gente espera contemplar. Posso falar direto sobre o TAC? A gente tem uma coisa relativamente nova, ela foi introduzida no Brasil na década de 60 pela doutora Nise da Silveira, que ela começou a trabalhar com isso. Deve ter sido em São Paulo, não me recordo bem. E agora está chegando aqui devagarinho, e em Porto Alegre tem a psicóloga Karina Schultz, não sei se você conhece. Sim, conheço. Ela é bem atuante na área, bem, como é que eu vou dizer, empolgada com isso, ela acredita muito nisso. Eu acho que é uma coisa que tem que ser feita com amor, né? Exatamente. Três, assim, características, três princípios básicos. Gostar de animais, ter humildade e ter boa interação com pessoas. Gostar de pessoas, gostar de animais e ter humildade para fazer esse trabalho, né? Porque tu vai lidar com cães e tal. E a gente aprende, nesse curso que eu fiz na FEVAL, eu fiz o módulo 1, o módulo 2, com o professor Marcelo Silva, da escola Cão Sentinela, e com o André Freles, que é formado fisioterapeuta, que agora também tem uma escola de adestramento. E no decorrer do curso, e depois, agora eu tenho pesquisado bastante na internet, está comprovado que o animal, ele é um facilitador de vínculos. Por exemplo, a pessoa esquizofrênica se liga muito fácil em animal. Então, ele facilita. Eu vou chegar num esquizofrênico, o animal, estando comigo, ele facilita a interação dele. Tipo assim, ele não vai me olhar, ele vai olhar para o animal, ele vai se interessar. Ele é um facilitador, eu tenho dificuldade com essa palavra. Não tem problema. É uma ótima ferramenta. É. Ele facilita a criação do vínculo. O cão terapeuta, ele funciona muito bem também com crianças do espectro autista, as DA, distúrbio do espectro autista. Ela cria um vínculo com o animal. Eu diria assim, o animal, ele baixa a defesa do indivíduo, ele aumenta a atenção. Nós vamos atender crianças num lar, como aquele lar que a gente visitou. As crianças são agitadas e coisas. Eles não dão muita bola para a gente. Tu chega com um animalzinho fofo, um animal fofo, opa, né? Então, eles já vêm, querem botar a mão no animal. E a partir desse contato, a gente pode começar a desenvolver atividades de socialização deles, capturar a atenção deles para aquilo que a gente vai falar. Sim, observar a deficiência e trabalhar o cão com aquela situação específica, né? É, não tem uma regra fixa. É uma coisa natural, muito natural, né? De confiança. E o psicólogo, ele não vai ser o terapeuta. Ele vai ser um observador. Porque na frente vai vir o animal, aí vem a pessoa que pode ser, deve ser, pode ser o adestrador, o veterinário, o tutor, assistente social. E eu diria que o psicólogo, nesse momento, se coloca como um mero observador, tá? Depois, no grupo, passar as impressões que ele teve com a criança e com a atividade. Então, é um trabalho em conjunto. Está sendo bem claro, é um trabalho em conjunto, né? É um depende do outro, né? Não adianta eu pegar o animal e ir lá no grupo, né? Ou o adestrador sozinho com o animal também não. É um trabalho de equipe, né? É, o adestrador vai estar com o cachorro, por exemplo. Eu fiz, hoje, a minha primeira sessão de terapia na PAI de Ivoti. É, então eu estava lá com o cachorro, né? Trabalhando com uma criança e daí tinha dois psicólogos, né? Pedagogos, né? E observando, né? O comportamento da criança, a reação, é isso, né? É, exatamente. O papel do psicólogo vai ser mais de observar, né? E aí ela vai passar, olha, vai apontar o que mais, o que pode ser feito a mais ou a menos, ou o que a criança gostou mais, ou vai ter criança que tem medo de animal. Claro, nós vamos respeitar se tiver uma criança com fobia, com medo, né? Mas eu diria assim, o homem, desde o primórdio dos tempos, a relação homem-animal só nos trouxe benefício, né? Agora mais uma. Mais uma. Uma coisa nova que está surgindo. E tem estudos científicos americanos que estão na nossa frente, sempre estão, né? Eles gostam muito de pesquisa. Eles fizeram um trabalho com um grupo de crianças autistas que começaram a conviver com animais nessa proposta de ITAC, né? Terapia assistida por cães. E eles foram medindo o nível de cortisol, o nível de estresse dessas crianças. E depois de certo tempo, eles notaram uma redução significativa no nível do cortisol, que significa que a criança ficou bem menos estressada e foi muito benéfico àquela atividade. Aquela terapia. Outra também, pesquisa científica existe, sim, pessoas com pressão arterial alta, né? Se ela fica a determinado tempo acariciando um animal... Ralf, vem aqui, Ralf. Ralf, tô. Vem aqui. Fica... Preguiça. O Ralf tá com preguiça. Depois elas vão mostrar imagens do Ralf, é. Fazendo um movimento assim, ó. Isso aqui proporciona a baixa da pressão sanguínea. Inclusive tem... Você entra num estado de relaxamento também, né? Não é só eles. A pessoa relaxa, ela confia, ela gosta do bicho. E até porque, ó, em princípio, o ser humano desconfia de outro ser humano. Mas ele nunca desconfia do animal, porque o animal tem uma personalidade... Ele não mente. Ele não mente. Tu pode dizer melhor que eu, né? Ele é ele. Ele não consegue fingir pra nós que ele tá sendo... Ser isso, ser aquilo. Ele é o único na personalidade dele. E a pessoa... O paciente, assim, muito regressivo, tipo um esquizofrênico, ele capta isso. Então, ele se entrega mais. É muito sutil, né? É. Ele se integra... Ele acredita mais, confia mais. Confia, né? Confia. Pra mim, assim, eu diria que o ponto número um dessa terapia é que ele facilita a agir com essa pessoa que tá precisando. É, tira, às vezes, a pessoa daquele casulo emocional ou psíquico que ela tá, né? Ele captura a atenção, né? Aumenta a... Relaxamento, é. A interação social da criança, inclusive na criança autista, depois que ela convive com o cão, claro que isso não é... Tu vai lá meia hora, ah, aqui é fulano. Não, é a longo prazo. É a longo prazo. Ele aumenta a sociabilidade dele com os demais, né? No meio social dele, ele fica mais sociável. E, como eu te disse, porque justamente diminui a ansiedade, baixa o estresse, melhora tudo. Melhora tudo. E, Bernadette, tu acha que isso tem algum limite, assim? Acho que essa terapia não fica presa a alguns tipos de síndromes ou problemas, né? Acho que dá pra abranger bastante, né? Assim, ó, o meu estágio foi, o profissionalizante, foi todo dentro de hospitais, né? E ali eu já observava, por exemplo, principalmente pacientes idosos e crianças. Essas vésperas de cirurgia, a gente ia falar com eles como é que está se sentindo, hoje vai ser o seu procedimento cirúrgico e tudo. E eu não esqueço um senhor que me relatou, ah, eu ia... Eu estou bem, filha, eu estou bem, eu quero fazer minha cirurgia. Mas eu ia ficar melhor se eu pudesse ver o Beethoven. Ai, óbvio, quem é o Beethoven? O Beethoven era o animal dele, que ele gostaria de ver ele antes de... Pensei, puxa vida, esse... É o amor, a relação de amor, né? É, ia dar um up no paciente, como se diz, né? Ele, ó, vi, eu sei, fica com saudade do bichinho, fica um tempo longe. E outro senhor também, choroso lá. Eu disse, pô, por que o senhor está chorando? O que houve? Eu quero ir pra casa, filho. Não, é compreensível, todo mundo quer, né? Pois é, mas eu tenho uma saudade do Chico. O Chico era o cachorro dele. A senhora sabe que ele assiste TV comigo, eu faço o meu chimarrão. Ele... Relação de parceria, né? É, então eu... Aí, naquela época, eu já sonhava, pensava, puxa vida, que coisa boa que seria se fosse possível trazer o animalzinho aqui... Dentro do hospital. Dentro do hospital. Garanto que no outro dia, uma poça minha, um médico, daria alta pra ele, né? É uma questão cultural que, graças a Deus, agora, não só a questão no Brasil, mas a região está aceitando esse tipo, né? Vão existir muitas barreiras ainda, Rafael, no sentido assim, ó, os médicos, eles relutam, e eu concordo com eles, infecção hospitalar é um caso sério. E outra coisa, assim, que eu queria citar é um equívoco a gente pensar assim, ah, que bom, está liberado a visita de animais. Não, não... Num primeiro momento, se pensa, cada paciente fazendo sua obstinção de estimação. Tu imagina a confusão, inviável, né? É, tem que haver um respeito mútuo, né? Não dá... Não, não, e até por causa, assim, ó, o animal, se a gente aprende no curso pra trabalhar em... Na PET, terapia, né, no TAC, ele tem que ter as vacinas rigorosamente em dia, até, assim, uma coisa que me surpreendeu é a limpeza dos dentes, tartos... É um atestado do médico veterinário, né? Exato. Onde é testando que ele está em perfeito estado... Que ela não tem uma pulguinha que vai pular pras camas lá dos pacientes, então vai ser um ou dois animais liberados pra entrarem no hospital, não é assim. A gente imagina, cada paciente, cada familiar de paciente vai trazer o seu cachorro, como é que vai ficar esse hospital, né? Minha bagunça. É, eu não sei se tu tem acompanhado o trabalho em São Leopoldo, da... Eu vejo quando aparece no jornal, é? É, é uma ONG que está com dois, três animais, vamos dizer, inteirinhos, que vão lá distrair os pacientes, né? Sim, sim. Então, eu gostaria, assim, que as pessoas não pensassem que, ah, que bom se eu ficar dez dias no hospital, ou tanto tempo, meu cachorro vai poder me visitar. Não. Determinados cães, com o atestado do veterinário, com o atestado do especialista, adestrador, que é tu, ele é associável, ele não vai atacar, ele não vai subir em cima da cama, ele não vai lamber a, sei lá... Ou urinar fora do lugar, ou rosnar pra outro, é, tem que ser tudo feito com bom senso, é. Então, é uma coisa, assim, bem incipiente, novinha, mas que os benefícios são todos... nós só temos a ganhar com isso, né? Então, e nos lares e nessas casas de passagem que já nos pediram a atuação do grupo, eu só enxergo benefício pras crianças, né? E eles são uns co-terapeutas, assim, que se doam... Por inteiro. Não conhecem dinheiro, né? Trabalha, sim. Não tem interesse. Exatamente. Estão prontos, a gente vai agora, ô, que legal, né? Sabando o rabinho e estão indo junto, né? O nosso objetivo hoje de mostrar no programa é passar informação e depois a gente vai mostrar, a gente atuando já nessa área, pra região, pra estimular isso, de repente, mais pessoas que possam fazer isso também, né? Sim, sim. É um campo que tá se abrindo, né? Toda novidade assusta, né? Toda coisa, assim, no começo, pessoal... Tem o preconceito. Preconceito, tem essa barreira médica, assim, a infecção, coisa... Tu não pode levar, eu sei por experiência própria, um travesseiro pra um familiar teu que tá lá, que tu acha que o travesseiro tá muito... Muito ruinzinho, tu vai lá e compra um novo, não entra, não passa pelo controle de infecção hospitalar. Tem que tirar um animal, né? Imagina um cão, né? Vamos chegar lá, né? Vamos, vamos sim, como eu... Pela Nete, obrigado pela tua atenção, pelo teu carinho, dá pra ver que nós vamos fazer um trabalho com paixão, né? Vamos sim, aguardamos ansiosamente nos chamarem. E depois a gente mostra depois imagens de como foi, como vai ser, né? Pro pessoal de casa também. Uma atividade, né? Porque a imaginação sempre supera, né? E vão ver que, quando vê a alegria, como a gente viu nos olhinhos das crianças lá e o animal socializando... Não tem preço. Não vai ter preço e todo mundo vai querer. Obrigado, Bernadette. Sucesso pra ti, Rafa. Igualmente. Obrigada, tchau. Então, pessoal, agora pra quem não sabia, agora tá sabendo que vai ter peste-terapia em Novo Hamburgo. Já ocorre na região, agora a cidade de Novo Hamburgo vai ter isso pra oferecer pra comunidade e pras instituições, como hospitais, creches ou até lares onde tem idosos, enfim. Então, agora a gente vai pra parte veterinária, onde a Rosilaura vai passar dicas e informações veterinárias, né? Pra você tirar sua dúvida e manter lá sempre o seu leque de informações veterinárias. Já pode criar uma cadernetinha lá e, de repente, anotando. Ah, o programa Meu Amigo Bicho já falou sobre isso, sobre aquilo, né? Pra não se perder. Então, a Rosilaura vai passar a sua dica. Rosi, agora nós vamos falar sobre bicheira e berne. Esse é o termo? É, miase. Berne tá certo e a bicheira a gente chama de miase. As pessoas confundem um com o outro e, às vezes, acham que o cachorro tá morrendo já. Explica um pouquinho pra nós e pra quem tá em casa como é que funciona isso. Começar desde o início. Como acontece a bicheira, né? A miase. É por uma mosca simples, às vezes, até essa mosquinha de fruto, essas coisas. Acontece até animal de apartamento, já atendi, com bicheira. Aí, o animal pode ter algum tipo de cortezinho e, desse corte, a mosca pousar e criar toda aquela larva. Pode ter um arranhão, né? Um arranhão e, a casos, da própria mosca picar e fazer o pouso dos ovos ali. Aí, eu já atendi paciente de apartamento que uma mosca, não se sabe de onde, posou no olho da paciente e criou uma bicheira. E que é muito rápido, né? É muito rápido. Em 24 horas, já toma uma proporção gigantesca, tá? E a mosca também, ela acontece isso muito rápido, não é assim? Ela não precisa de minutos pra fazer isso? Não, é rápido. Ela chega ali, deu uma posadinha, soltou os ovos e eles crescem e, em 24 horas, triplica, multiplica, sabe? Não tem muito. O problema principal que acontece é que as pessoas, por desinformação, acham que o animal que tá com isso tá condenado à morte. Apodrecendo. É, o cachorro, que o cheiro é muito forte, porque como ele come toda a musculatura, né? O verme faz cavidades dentro da musculatura, sai muito sangue. E aí, mistura aquele cheiro de carne apodrecida, né? Que começa a liberar um líquido e uma pessoa leiga vê aquilo, né? Aquelas coisas fervendo e aquele cheiro horrível. Acha que o cachorro já tá entregue, né? A São Francisco de Assis. Mas não é bem assim. É possível limpar, tá? Quem tem estômago pra isso e não tem condições de levar no veterinário, pode simplesmente passar, dependendo do local, uma água oxigenada, tá? Dessas que compram em farmácia, 10%. Passa uma água oxigenada, joga um soro fisiológico também, que pode comprar em farmácia e retira. E o melhor de tudo, sabe o que que fecha? Açúcar cristal. Pegar um açúcar cristal desse de casa mesmo, não o branco daqueles que usam no café. Aquele mais grossinho pra fazer bolo, coloca ali em cima e tampa. E evitar que o animal fique exposto ao ambiente já livre, tá? Sim, o nosso ano passado usava um açúcar pra como cicatrizante, né? É, e aí como que fica? A pele quando tá com a bicheira, ela fica com uma cor assim pálida, tá? Porque o verme puxou muito o sangue do animal. E ele vai perder muito sangue, tá? Então, inclusive, é necessário que se faça um suplemento de ferro depois. Há medicamentos pra isso, como alimentação também, tá? E aí tu usa o açúcar, a cor, o proprietário vai ter que fazer uma limpeza diária de pelo menos duas vezes ao dia, tá? Colocando esse açúcar e vai observar que a cor da pele vai mudar. Daquela cor pálida, ela vai ficando mais vermelha, depois ficando mais rosada. E se fizer tudo direitinho, em uma semana fecha. E faz todos os dias daí essa limpeza, essa água oxigenada e tal? Todos os dias, tá? A oxigenada, no princípio, não precisa tanto, mas principalmente o soro fisiológico, tá? Porque a oxigenada é de início, quando tá aquela coisa muito feia. Agora, se a pessoa não tem coragem ou se o tamanho é muito grande, é ideal levar no veterinário, tá? Leva aqui que a gente faz. Eu já tô especialista. Já tirei, assim, bicheira de lugares que eu nem imaginava que tiraria, né? Do olho, já atendi dois pacientes em que um deles tinha a cabeça inteira, assim, sabe? Já tava a bicheira chegando na calota craniana. Tirei mais de mil vermes. Até depois, se quiser a foto, eu posso te mandar a voz da bicheira. E o berne? Bom, o berne já é causado por outro tipo de mosca, tá? É uma mosca que gosta muito de bovinos, por sinal. A famosa mosca do chifre, tá? E só que acontece de ver... Seria a vanejeira, essa grande, a maior, aquela? Sim, a maior que causa o berne. E aí ocorre que, e geralmente não é tanto em local urbano, não é tão comum. Ocorre mais a campo, pessoas, aí pessoas podem ter também, né? Mas em cães e pessoas que estão fora da cidade. Fica aquele calombinho, ela é fechada, né? E não adianta espremer. Tem que colocar algum tipo de pomada ou um guento desse, simples mesmo. Tampa um buraquinho, porque ela fica respirando por um buraco. Aguarda um minuto e uma pinça pode conseguir tirar. Quando ela sair pra espiar, pra respirar, tu puxa ela. É igualzinho, é, tá assim, meio que eu tô sufocada, pôs o biquinho pra fora, puxa, tá? E é muito simples. E depois, o ideal é usar esse próprio unguento, que já tampou antes. E tampar, porque o buraquinho é menor, fecha rápido também. O consultório fica aqui no centro, né? Quase. E aqui, pertinho, em duas quadras daqui, um cliente teve. Sim. O cachorro teve, Berne. Mas é, mas é que aí deve ter a situação da mosca, né? Que saiu avoando por aí e chegou ali, né? E eu já atendi também um outro que tava de casa também, que tava com seis Bernes esparramados pelo corpo. E o Berne pode virar bicheira, por causa que é uma ferida aberta também? Não, ele não fica aberto, ele fica fechado. Dá a impressão que tem algum calombinho e só um buraquinho, né? Só que quando vai passar, só que ao contrário da bicheira, ele demora um pouquinho mais a evolução dele. Quando vai ficar aberto, é porque já tá muitos dias ali. E aí acaba virando uma ferida, tá? Mas logo que o proprietário vê que tem um calombinho estranho e esse calombinho tem uma pontinha, pode ter certeza que é o Berne. Há tamanhos variados, né? Geralmente fica uma secreção, vai observar ali que tá molhadinho, né? É quando vai passando muito tempo. Porque aí ele vai comendo toda a região muscular, né? E aí o próprio músculo do animal vai liberando um líquido. Eu já tirei de uma pessoa também na cabeça. Coisa, né? E esses sprays que tem no mercado, assim, que vendem a revelia, né? O prato, o azulão, isso é indicado? É. No caso da bicheira aberta, aquela aqui da mosca, que a gente vê que come muito, eu não gosto de passar no primeiro dia, tá? Porque a pele tá muito sensível, vai doer, é gelado aquilo ali. Mas quando já alcançou o quarto dia de passando o açúcar que tá cicatrizando, você pode colocar o spray. Há pomadas também, né? Mas o azulão eu acho que é muito tóxico, né? É, o azulão é meio tóxico. Eu acho que seria o prata. É pra própria pessoa, tá? O prata, o conselho que eu dou é chacoalhar bem longe de onde tá o cachorro, porque se o cachorro escutar, sai correndo. Então, o melhor é fazer lá pelo quarto dia, depois que já fez aquele primeiro medicamento. Como uma forma emergencial, né? Ah, não tem o que fazer, é no domingo, né? É, no caso, assim, ah, eu não tenho como deixar o cachorro no local fechado. Ah, ele tem que ficar no pátio. Tá correndo risco de nova mosca pousar e ter que fazer tudo de novo. Aí a gente usa o spray de prata. Dá pra também pegar, fazer um curativo com ataduras, né? Tampa e coloca bastante gás e em volta todo o local amarra com atadura. É uma coisa que dá pra fazer. E tem alguns comprimentos que são usados também, que matam, né? Pulgos e carrapatos, inclusive esses bichinhos aí, né? Sim, o famoso capstar. Não é em toda região que vende. Eu descobri que é mais a região sul e sudeste aqui no Brasil. Lá mais pra cima no nosso país não vende capstar. Porque às vezes tem um cachorro de rua, outro não consegue pegar ele. consegue medicar ele, pode botar, de repente, um comprimido dentro de uma salsicha, de uma coisa pra ajudar, né? É, porque o que o capstar vai fazer? Ele vai agir nos que já estão ali, tá? Vai matar. O ideal é que tome de dois a três dias seguidos. Não adianta dar só uma vez e esquecer. E que seja de acordo com o peso também. Tem um comprimido que vai até 11 quilos e outro que vai de 11 até tamanho maior. E coloca ali pra ele, no dia seguinte já vai ter menos. Isso também facilita, né? Se a pessoa tá pensando em recolher aquele animal que tá na rua. Ou é um cachorro brabo de uma casa, não tem como a pessoa lidar, né? E não tem nem, ah, não posso levar agora no veterinário. Dá o capstar, vai cair uma boa parte e aí depois... Só que fica aquele buraco. E outro, há muitos dos vermes que estão ali, que ficam tão dentro da cavidade, que ficam mortos ali dentro. Tem que tirar igual. Alguns caem, mas tem outros que não caem. E vai ter que enfrentar. Vai ter que encarar. Dicas boas para os protetores de plantão, né? É, sim. Tem que ver essa parte. Esses dias mesmo, semana passada, recolheram uma cachorrinha no posto de gasolina que tava com o rabo todo comido. E a pessoa já tinha dado capstar pra ela nessa situação. Foi lá, deu tudo, só que viu que não tinha resultado de defeito. Não é suficiente, né? É, só deu um e tinha dado com uma dose menor. Aí, tinham alguns vermes mortos, mas precisou vir aqui pra tirar. E aí é perigoso, né? Tá perto ali do ânus, né? Isso torna muito mais perigoso, né? Sim, porque pode entrar pelo intestino essas coisas, né? Fazer coisa pior. Porque ele, o verme, a tendência dele é cavar. Tanto que quando eles estão vivos ainda, né? A gente vai tirar, eles vão entrando cada vez mais pro fundo. Há pessoas que usam uma coisa chamada amitraz, que usam pra dar banho em sarna e jogam na bicheira. Não é aconselhado, tá? Porque você pode intoxicar o animal. Não se usa amitraz. Não se usa amitraz. Eu já ouvi, as pessoas jogam enxofre, banho de porco, tudo que acham, não sei quem falou. Mas aí vão jogar amitraz. Não. O amitraz, ele é um remédio que é usado, sim, pra dar banho em animais que estão com problema de sarna. Mas ali é uma ferida aberta. E você vai... Se você cai, ele pode matar ele. Se você vai intoxicar, o cachorro vai ter convulsão e vai acontecer o pior. A médica veterinária falando, né? Sim. Obrigado, Rosa. Bom, pessoal, pra quem quiser acompanhar o programa, os passados, né? Lembrando que pode acessar lá o YouTube. Tem todos os programas que foram publicados no YouTube. Então tem desde o primeiro até o programa do mês passado. Então não tem desculpa porque não viu o programa. Pode entrar no YouTube lá e colocar Meu Amigo é o Bicho e vai estar publicado lá o programa que tu achar interessante de rever. A gente vai pra um rápido break e já voltamos. A gente vai pra um rápido break e já voltamos.